Esta cópia de Grip foi fornecida ao canal Caps Lock pela Cage Element, e no momento deste review se encontra em Early Access na Steam. Grip paga homenagem a um jogo específico que pode ser interessante a fãs do Playstation 1, chamado Roll Cage. Um jogo de corrida e combate não muito diferente de Mario Kart, mas com carros robustos e em específico com a habilidade de correr em qualquer orientação. A possibilidade de correr em tubos e girar livremente ou até correr de cabeça para baixo, dão a Grip uma dimensão diferente dos outros jogos de corrida arcade disponíveis hoje. Mas isso não quer dizer que o jogo não tenha seus problemas. Ainda assim é importante lembrar que este review não é de um jogo terminado, o que significa que muito pode melhorar, mas também significa que pode ser que nada melhore. Ou seja, mantenha sua mente aberta. Em Grip você seleciona seu carro mais pelo aspecto visual, em execução todos os carros são essencialmente os mesmos, e você pode competir em corridas ou arenas de combate. O primeiro problema de Grip, no entanto, é justamente os controles. As pistas são relativamente finas, e os controles pesados, fazendo com que muito frequentemente seu carro bata enquanto anda, você querendo ou não. Bater numa quina ou outro carro, ou apenas fazer uma curva fechada demais, podem facilmente fazer você perder controle por 5 ou 10 segundos. O que facilmente pode fazer seu carro cair de primeiro para décimo lugar numa corrida. Muitas vezes também é fácil lançar seu carro além do trajeto da pista, e bater em alguma parede invisível no céu, onde você realmente não deveria poder alcançar. Ainda assim, o jogo consegue controlar bem quando as pistas são mais largas e menos ocupadas de objetos e obstáculos, e a sensação de velocidade é boa. Assim como a qualidade visual é boa, esse jogo, que faz uso de tecnologias mais modernas, mas não particularmente pesado, é um jogo amigável com PCs mais antigos e menos potentes também. No departamento de áudio, o jogo não apresenta nada de novo. Terrível música genérica e sons genéricos fazem tudo ser dispensável, simplesmente não há o que comentar aqui. O multiplayer local em Splint Screen, no entanto, é uma adição muito bem-vinda. Creep é um projeto em desenvolvimento, e isso é visível. Até uma fase de testes está disponível para você se divertir no jogo, que aliás, não conta com muitas pistas ainda. É um jogo que daqui a 6 meses, possa se tornar incrivelmente divertido, ou absolutamente medíocre. E essa incerteza já é uma bandeira vermelha para muitos, num jogo que pede 30 reais. Ainda assim, se esse tipo de corrida caótica estilo arcade lhe interessa, Creep tem boas ideias, e algumas ele executa bem. É um bom jogo, mas não um que você deveria considerar sem antes conseguir um desconto. E se curtiu esse review, deixa um like e me deixa saber. E você também pode se inscrever agora, e não perder nenhum vídeo aqui no canal Caps Lock. O meu nome é Araújo, e eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.